Então galera, vamos de personalização e para o vídeo de hoje eu separei aqui dois temas para a gente montar a nossa personalização. Galera, os temas estão top demais, um deles é voltado aqui ao nosso pacote de ícones com animação e tudo mais, e o outro voltado aqui ao centro de controle e de notificações. Os temas estão disponíveis diretamente na própria loja de temas da MIUI e também no arquivo em MTZ, então serve para todo mundo. Funciona perfeitamente na linha Poco, linha Redmi, linha Mi, não precisa de root e nem de bootload desbloqueado. E como de costume, galera, primeiro eu vou fazer um review, mostrar aqui para vocês as características dos dois temas e depois eu mostro aí como que faz para baixar e aplicar aqui no nosso Xiaomi, tá? Sem muita enrolação, vamos aqui ao que de fato interessa. E para iniciar aqui o nosso review já com o pé direito, galera, vamos começar aqui pelo pacote de ícones que, olha só, temos animação aqui nos ícones padrão da MIUI, como vocês estão vendo. Aplicativo de segurança, show de bola aqui, engrenagem. Galeria também, show de bola. Eu sei que vocês curtem demais isso aqui. Temos animação aqui também no gerenciador de arquivos. Esse aqui é o global, tá vendo? Ele também altera aqui o discador e o mensagens, substituindo aí pelo verde ou amarelo, que é o padrão da Xiaomi, como vocês estão vendo. Show de bola, que também o mensagens tem animação. A nossa câmera aqui também tem animação, como vocês estão vendo. Vamos acessar aqui a nossa pasta. Temos animação aqui também no aplicativo de clima. Olha só. E aqui eu estou utilizando o Poco F4. Com o Poco Launcher funciona perfeitamente, tá? Aplicativo de notas aqui também, ó. Animaçãozinha que nós temos aqui. Vamos ver aqui no aplicativo de download. Tem animação, sim. Gravador aqui também de áudio tem animação. Enfim, são esses os aplicativos que tem animação aqui, como vocês viram, né? O aplicativo de temas não tem animação, mas esses outros que eu acabei de mostrar aqui para vocês, todos têm animação. Aqui está o pacote de ícones, né? Completar isso aqui, ó. Vou passar por cores para vocês verem. Certo? Show de bola, galera. Com animação, hoje em dia, é difícil achar um pacote de ícones que traga aí animação aqui nos ícones padrão da MIUI. Agora vamos partir aqui para o nosso centro de controle. Galera, show de bola. Iconezinho aqui, ó, de bateria do iOS 16.4, né? Show de bola, não é tão grande. Tem gente que não gosta assim, para mim tanto faz, certo? Mas show de bola aqui. Temos aqui, ó, todos os atalhos nessa cor azul. Curti demais também. Temos um bluszinho aqui no player de música. Lembrando que o tema não traz o player de música, tá? Isso é para dispositivos que estão utilizando aí a MIUI China ou alguma custom MIUI, né? E aí nós temos esse blus aqui no player de música, tá? Esse aqui é o modo claro, galera. Vou passar aqui para o lado. Olha só o blus que nós temos aqui. Show de bola aí, galera. Esse tema aqui não tem nenhum bug, tá? Nenhum bug a respeito das notificações, né? De não dar para enxergar nada quando chegam as notificações. Tá 100% esse tema aqui. Vou colocar aqui no modo escuro para vocês verem. Vamos ver como é que fica o player de música. Olha só no modo escuro. Show de bola. Ele acompanha aqui também. E olha só a central de notificações aqui também no modo escuro. Show de bola. Tá top demais. Temos essa chavinha aqui, digamos assim, né? Para fechar aqui as notificações, certo? Também tá show de bola. Galera, top demais essa personalização. Tá difícil encontrar temas aí legais. A maioria dos desenvolvedores que traziam os temas tops, como o Constantino, né? Dentre outros, a Xiaomi acabou banindo aí. Não sei por qual motivo, mas enfim. Consegui montar essa personalização aqui para a gente que eu curti demais, tá? Show de bola mesmo. Essa central de controle aqui com esse azulzinho aqui tá a mais, galera. Agora vamos partir aqui para o que de fato interessa. Vamos entrar aqui no nosso aplicativo de temas, tá? E aqui o que é que vocês vão fazer, galera? Vocês vão pesquisar aí. Deixa eu só colocar aqui no modo claro. Pelos seguintes temas, tá? O tema do pacote de ícones é exatamente esse aqui, ó. Vocês vão vir aqui na aba de pesquisa e pesquisar pelos temas que eu vou mostrar aqui agora, tá? O pacote de ícones é exatamente esse aqui, ó, galera, que eu estou utilizando. É o Saprimo UI. Certo? Vocês vão pesquisar por esse tema. Baixar e depois aplicar como eu vou mostrar aqui. Central de controle é exatamente essa aqui, ó, galera. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lewit. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome aqui dessa central de controle, tá? Então, baixa aí os dois temas e para aplicar é bem simples. Vem aqui, ó, no usuário. Personalizar tema. Pacote de ícones. Aplica aqui, ó, o Saprimo UI. Certo? Depois retorna. E aqui em barra de status é só aplicar o Lewit. Aplica. E prontinho, galera. A personalização está montada aí com sucesso. Está show de bola. Vou deixar aí também o wallpaper que eu estou utilizando aí para download. E está aí a nossa personalização, tá? No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.